Foram prescritas duas ampolas de dipirona. E aí, sabe fazer como preparar esse medicamento ali na prática? Então fica até o final do vídeo que a gente vai fazer agora. Ô diretor, pode soltar a vinheta por favor? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal Enfermagem e Protagonista. E hoje, o vídeo de hoje é aula prática de um medicamento muito utilizado em emergência, unidade de internação, UTI, sala de recuperação, exames, ou seja, em tudo que é setor do hospital. Mas antes de eu continuar essa vídeo-aula, que é totalmente prática pra nós, eu te convido, curte essa vídeo-aula pra que ela chegue mais pra mais pessoas, compartilha ela com teu colega da faculdade, do curso técnico e também lá onde tu trabalha no teu plantão. E não esquece, te inscreve no nosso canal pra não perder nenhuma vídeo-aula. Bom, protagonistas, a dipirona é um, sim, a gente sabe, um analgésico, um dos mais conhecidos. Dipirona sótica, seu nome genérico, é o nome da substância ativa. E novalgina é o nome, então, da marca, ou seja, é o nome referência desse medicamento. É um analgésico, é um antitérmico e tem pouco efeito também anti-inflamatório. Quando nós vamos preparar esse medicamento, existem dois tipos de preparo, vamos dizer assim, no paciente, principalmente adulto. O paciente pode usar uma ampola diluída em soro fisiológico, ou ainda duas ampolas diluídas em soro fisiológico. Claro, isso quando endovenoso. Aqui, agora, nós vamos fazer duas ampolas diluídas em soro fisiológico. Existem dois tipos de diluição, duas ampolas, ou seja, 2ml mais 2ml, 4ml em 36ml de soro, para precisar de duas seringas de 20ml, ou ainda, que é o que nós vamos fazer aqui, duas ampolas, 2ml mais 2ml, ou seja, 4ml em 16ml de soro fisiológico. Bora lá, então, preparar agora na prática. Vem comigo. Aqui temos, então, nossa bandeja previamente higienizada com meus materiais. A minha seringa salina, minha seringa de 20ml, vou precisar de 20ml, claro, minha agulha de aspiração, cloreto de sódio 0,9%, as duas ampolas de dipirona, a nossa nova algina, o meu álcool sachê, ou também pode ser algodão com álcool 70%, e meu álcool de proteção na hora que eu for administrar. E, claro, não esquecendo das minhas luvas. Vamos lá, eu pego aqui, então, já previamente higienizei minhas mãos, não há necessidade de uso de luvas para o preparo de medicamentos. Vou abrir, então, minha seringa na forma, então, de casca de banana, para a gente não esquecer. Coloco aqui no canto e abro também a minha agulha 40x12, que é a agulha de aspiração, do mesmo modo, então, ó, casca de banana. Sem tocar ali naquela parte rosa, eu pego aqui, então, a minha seringa e vou conectar agora aqui, ó, o bico Luer Slip, conecto, então, na minha agulha. Quando eu conecto na agulha, eu já posso colocar as embalagens para lá, para não me atrapalhar. O que que eu faço? Eu faço, eu empurro o êmbolo para que a seringa, ela se destrave e fique mais fácil depois para eu aspirar. Então, ó, empurrei, destravou e puxo mais duas vezes o êmbolo. Assim, eu estou siliconizando e também destravando o êmbolo. Muito bem, eu deixo aqui no canto, porque agora eu vou fazer o quê? Abrir meu álcool sachê, um álcool 70%, ou algodão com álcool 70%, e eu vou fazer o primeiro o quê? Primeiro, sempre quando a gente for fazer uma diluição de um medicamento, primeiro eu abro o medicamento, aspiro o medicamento e depois o diluente. Então, está aqui, conferindo de pirona 2ml, vou fazer a minha asepsia, sempre cinco fricções, e eu quebro para frente, seguro bem a ampola e quebro para frente. Não esqueça de colocar essa parte aqui, né, lá no pérfuro cortante, no teu lixo pérfuro cortante. Vou lá para a minha outra ampola, vejo se não tem, ó, sobrou medicamento aqui, o que que eu faço? Posso fazer esse movimento aqui, rápido, que vai sair o medicamento totalmente daqui da tampinha, né? Aqui dessa parte da haste da ampola que nós chamamos. Bom, de novo, cinco fricções com o meu álcool sachê, seguro firme a ampola e quebro para frente, né, para não ter o perigo de eu me cortar. E aí eu vou lá e coloco também lá no lixinho, lá pérfuro cortante. Agora eu vou aspirar a minha ampola, sempre abro a agulha para frente, de versão para frente, pego a minha ampola, e aqui vocês não tem posição específica, não tem o certo e errado, pode pegar do jeito que vocês acharem mais seguro. Aqui sim, o bisel da agulha sempre para baixo e agora eu vou começar a aspirar o meu medicamento. Lembrando que são duas ampolas inteiras, então eu vou aspirar as duas inteiras. Ó, pronto, aspirei a primeira ampola. Eu preciso tirar o ar agora, não necessariamente porque eu vou aspirar a outra e não vai completar os 20ml. Então eu vou para a outra, coloco o meu bisel para baixo e aspiro todo o conteúdo da ampola de dipirona. Aspirei, aspirei tudo, agora sim. O que eu faço? Muitos acham que não pode reencapar a agulha, pode reencapar somente quando está preparando o medicamento. Quando tu faz no teu paciente, aí tu não pode. Depois que teve contato do paciente, não pode reencapar a agulha. Mas é ó, só vai colocar a capa, pega os dedos em pinças aqui e empurra o êmbolo para que retire todo o ar. Essa seringa aqui, ela tem uma volta aqui, então o que a gente pode fazer? É normal dessa seringa de 20 quando tem o bico Lure Sleep. A gente deita aqui em direção à barriga dela, puxa um pouco o êmbolo e depois vai empurrando ele devagar. E aí vai preencher todo aquele local sem ficar ar, e consequentemente sem ir ar, claro, para o teu paciente, obviamente. Certo? Ok? Bom, vamos lá agora a nossa parte de iluição para finalizar o nosso procedimento. Nós vamos pegar o óculos achê, de novo, sempre é importante cada flaconete que for abrir, o ideal é pegar um flaconete novo, nós não estamos fazendo isso aqui, porque é uma demonstração, mas o ideal é sempre fazer um flaconete novo para cada frasco. Aqui está, então, o nosso flaconete de soro fisiológico 0,9%. Como é que a gente faz? Cinco fricções e abre igual como se fosse ligar a chave lá, ligar o carro, ligar a moto, enfim, a gente vai fazer um giro, vai girar assim, girando até que abre. Vamos para o outro, coloca também lá no pétalo esse aqui. Vamos para o outro. Cloreto de sódio, nós vamos precisar de dois, né? Lembrando que tem 16 ml, vamos aqui e cinco fricções e vou girar novamente. Girei. Ok. Agora, então, eu vou partir para a minha diluição. De novo, ó, agulha para frente, sempre abrindo para frente, que é mais seguro. Bisel para baixo da agulha. Coloco lá no nó, posso segurar assim, posso segurar com os dois dedos, como vocês quiserem. E aí eu vou aspirando, vou aspirar, vou aspirar o meu diluente agora. Lembra que eu tenho que aspirar 16 ml para completar os 20. Quatro das duas ampolas, mais 16 vai dar 20. Então, essa eu vou aspirar tudo, todo o conteúdo, certo? Agora, para completar os 20, eu vou aspirar essa daqui, mais 6 ml. E vai me sobrar, obviamente. Então, eu vou puxar, puxei, aspirei, 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 até chegar no 20 ml. Chegou ali no 20, o que eu faço? Lembra? Reencapo, só coloco aqui por cima. Puxo aqui o êmbolo para baixo, ó, giro aqui para essa região aqui e vou empurrando devagar para retirar todo o ar e ver se realmente agora tem 20 ml de medicamento e diluição. Repare aqui que faltou 1 ml. O que eu faço? Que isso é perfeitamente normal. Eu saio daqui, tiro a minha agulha, bisel para baixo novamente e vou lá e vou aspirar mais 1 ml e aí vai fechar a minha diluição. Agora sim, fechou a minha diluição, reencapo a minha agulha e só coloco ele para firmar. Temos 20 ml de quê? 4 ml do medicamento mais 16 ml do diluente. E para finalizar, o que eu faço? Além de retirar tudo que eu vou lá colocar fora, que não serve para o paciente, obviamente, nós vamos fazer o quê? Para finalizar nosso procedimento, nós vamos pegar a etiqueta de identificação que vai ter na tua instituição, no hospital que tu trabalhas, enfim, com o nome do medicamento, o nome do paciente, com a dose. Por quê? Porque isso é mais uma forma de segurança, uma das metas de segurança de administração de medicamentos no teu paciente. Certo? E uma coisa bem importante para a gente finalizar, que não há evidências científicas que comprovem que a gente, se lavar as mãos previamente, toque no êmbolo que a gente está contaminando o êmbolo. Isso é sempre importante falar, porque muita gente ainda acha que contamina o êmbolo se a gente tocar. Tá bom, protagonistas? Beleza? Então agora vamos partir para o nosso paciente administrar o nosso paciente. E aí, protagonista, essa videoaula te ajudou, te deixou mais confiante ali na beira do leito para preparar duas ampolas de pirona endovenosa? Então curte essa videoaula, compartilha com quem precisa ver e o diretor vai deixar mais duas videoaulas para te continuar assistindo aqui no nosso canal Enfermagem Protagonista. Não esquece de se inscrever, hein? Tchau! E aí, protagonista, curtiu o vídeo, gostou do vídeo? O diretor vai deixar mais duas videoaulas para te aproveitar e continuar trilhando aqui na Enfermagem Protagonista. E eu quero te lembrar, além dos vídeos da toda quarta-feira, às 20 horas, temos aulas ao vivo, toda segunda, às 20 horas. Então não deixe de participar com a gente toda segunda, às 20 horas, ao vivo.